Bom, nós estamos aqui no núcleo de zoonoses, eu estou ao lado aqui do doutor Alex Farto, ele é médico veterinário e vai trazer informações a respeito de uma notícia de um escorpião que foi localizado aqui na região central de Rolim de Moura, mais precisamente em um apartamento mas aí o doutor vai trazer mais informações. A notícia chegou de que forma para você, doutor? Recebemos essa notícia pelo telefone, diretamente de Porto Velho, a gente não estava sabendo dessa notícia ainda aí assim que nós soubemos, a gente fomos investigar, conversamos com a população que estava envolvida na situação do escorpião e localizamos algumas pessoas dos apartamentos que foi encontrado esse escorpião Nós fizemos uma... em volta desses apartamentos também teve alguns prédios e a gente foi investigado até agora mesmo acabei de chegar de lá e conversando com o pessoal responsável o escorpião e orientando o que se deve fazer então a gente já deixou uma orientação não só para essa pessoa, mas também para a população o que atrai escorpião? Então o escorpião atrai, ele gosta de alimento então um dos alimentos de escorpião são os insetos então o que acontece? Então a gente orienta a população que deixe de evitar locais de jogar entulho, alimento, lixo porque outros insetos vêm se alimentar disso aí, barata, outros invertebrados e o escorpião se alimenta desses outros invertebrados, baratas, insetos, acaba atraindo ele então a gente orienta também a população que evite de fazer entulhos e lixos na rua para poder evitar esse comportamento do escorpião esses animais são mais localizados em zona rural, mais em matas, mas pode ocorrer sim em zona urbana e a partir do momento que aparece, então a gente orienta que a população entre em contato com a gente para a gente poder estar no local, fazer investigação e orientar o que deve ser feito em relação ao escorpião não tenta pegar esse animal, entre em contato com a gente que a gente vai fazer a captura desse animal e se caso for picado, lavar esse local onde foi o acidente com água e sabão não espremer o local e ir para o posto de saúde para tomar as providências e evitem de fazer a captura pode estar entrando em contato com o bombeiro, o bombeiro vai estar entrando em contato com a gente e o bombeiro mesmo pode fazer a captura e trazer para a gente para poder fazer a identificação da espécie desse animal porque é importante saber a espécie, para você saber se essa espécie é da região, se não é da região, de onde veio então evitem fazer a manipulação desse animal, porque pode vir a óbito no local da picada pode, é uma dor intensa da edema e pode vir a óbito com imagens de Gustavo Henrique e Edu Félix para o jornalismo da SIC TV